Maio turístico, que sempre se propagou, está a acontecer neste momento com projetos e dinâmicas nunca antes vistos, avançou o presidente da Câmara Municipal do Maio, quando foi questionado para quando o Maio turístico prometido pelos sucessivos governos. Apontando o projeto Little Africa Maio, o autarca maiense avançou que Maio turístico está a acontecer com mais dinâmica nos últimos anos e a ilha nunca foi tão falada como agora. Miguel Rosa referiu ainda, segundo a agência de notícias capoverdiana, que o plano de ordenamento detalhado já está na fase de conclusão, estudo de impacto ambiental e o plano de infraestruturação está a ser aprovado. Caso tudo corra bem, afirmou que entre novembro a fevereiro, a ilha vai ter uma infraestrutura impactante. O mesmo acrescentou que todos estes projetos implicam investimentos em setores como pesca, embora haja a existência de constrangimentos conjunturais a nível dos transportes marítimos e aéreos. As ligações aéreas, segundo referiu, têm também acontecido sem sobressaltos, a par de alguns constrangimentos conjunturais e pontuais. De recordar que o Acordo de Estabelecimento para Edificação do Projeto Little Africa Maio foi assinado a 15 de dezembro de 2020 e as obras para a construção das infraestruturas de suporte do projeto deveriam arrancar a 1 de junho de 2021. A perspectiva era que serviria para a criação de mais de 8 mil postos de trabalho na ilha do Porto Inglês.